MÚSICA 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 Troga, troga! Lado, pux, lado, pux, vava! Troga, troga! 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 O que é que nós combinámos? As pessoas que estão deste lado têm que ir para aquele lado para procurar outro par. Vamos lá! Isto está tudo feito! O jogo está viciado! Isto é só uma torta! Isto é só uma torta aqui! Vamos lá! Troga, troga! 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 Troca, troca! 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau